Boa tarde a todos. Com muita satisfação, damos sequência ao ciclo Memória Reverenciada, hoje, excepcionalmente, sem a coordenação do acadêmico Alberto Venancio Filho, que me solicitou, por motivo de força maior, que eu o substituísse. Mas estará de volta aqui, na próxima semana, para o ciclo, para a palestra de encerramento desse ciclo, a cargo do acadêmico Antônio Torres, e que se intitula Tributo a um Homem Célebre, Pouco Celebrado, Alfredo Pujol, no dia 15 de dezembro, próxima terça-feira, 17h30, estão todos convidados para a palestra de encerramento do nosso ciclo 2015. João Roberto Faria, que nos visita, eu creio, pelo menos pela segunda vez, é uma figura muito estimada aqui entre nós, é o professor titular de literatura brasileira da Universidade de São Paulo, pesquisador do CNPq e coordenador da coleção Dramaturgos do Brasil, da editora Martins Fontes. Autor de vários livros, não apenas de autoria própria, mas também na coordenação de trabalhos coletivos, todos eles vinculados à memória e à produção do teatro brasileiro. Entre outros, destacamos Ideias Teatrais, o século XIX no Brasil, ganhador do prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Em 2008, publicou do teatro textos críticos e escritos diversos, no qual reuniu toda a produção crítica de Machado de Assis sobre a dramaturgia. E, uma empreitada de largo fôlego, em 2012 e 2013, coordenou a História do Teatro Brasileiro I, das Origens ao Teatro Profissional da Primeira Metade do Século XX, livro ganhador do Jabuti em 2012, e complementou com a História do Teatro Brasileiro II, do Modernismo às Tendências Contemporâneas. Hoje, então, para a nossa grande alegria e prazer intelectual, vamos ouvir João Roberto Faria falar sobre Martins Pena. Com ele está a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sequim, por essa apresentação generosa. Eu queria agradecer à Academia Brasileira de Letras o convite para falar nesta casa sobre o patrono da cadeira de número 29, o comediógrafo Martins Pena, no segundo centenário de seu nascimento. É uma alegria constatar a permanência da obra do criador da Comédia Nacional, que jamais deixou de ser publicado e encenado. Ainda hoje, nos divertimos com seus tipos de enredos, com a sua habilidade para lidar com os recursos cômicos da farsa, e nos impressionamos com a sua capacidade de observar os costumes e retratá-los no interior de suas peças com um olhar crítico singular. Essa combinação da comicidade farcesca com um registro de alguns aspectos da vida cotidiana do Rio de Janeiro das décadas de 1830 e 1840, que pretendo abordar nesta palestra, com o objetivo de mostrar a vocês a eficácia da comédia de Martins Pena. Mas, antes, quero dar algumas informações gerais sobre a vida e a obra do comediógrafo, bem como sobre o contexto teatral em que ele surgiu. Comecemos reconhecendo o seguinte. O aparecimento de um comediógrafo como Martins Pena no Brasil dos Anos de 1830 é um fato extraordinário e mesmo difícil de explicar. Não tínhamos nenhuma tradição teatral, seja em termos de espetáculos, seja em termos de dramaturgia. É certo que, após a vinda de Dom João VI, em 1808, e de algumas companhias dramáticas portuguesas, a partir de 1813, quando foi inaugurado o primeiro teatro digno deste nome no Rio de Janeiro, as atividades teatrais se tornaram mais frequentes, mas sem nenhum colorido nacional. Todo o repertório era estrangeiro, majoritariamente português. Apenas em 1833, com a criação da primeira companhia dramática brasileira, por João Caetano, pode-se dizer que o teatro brasileiro começa a engatinhar, embora muito lentamente, porque o famoso ator também tinha que recorrer às peças estrangeiras vindas de Portugal, França e Itália. É nesse contexto que despontam, no final da década de 1830, os primeiros dramaturgos brasileiros que serão encenados por João Caetano. O mais famoso deles, na época, era Gonçalves de Magalhães, que já havia publicado Os Suspiros Poéticos e Saudades, quando, em 1838, saboreou o sucesso da tragédia Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição. O escritor foi saudado pelos intelectuais como o criador do Teatro Nacional, embora tenha escrito apenas mais uma peça, a tragédia Oujiato, em 1839. Sem muito alarde, no mesmo ano de 1838, Maitins Pena viu estrear sua primeira comédia, O Juiz de Paz da Roça, de apenas um ato, que agradou o público fluminense, mas que não lhe rendeu nenhuma homenagem. Na época, os espetáculos teatrais eram geralmente compostos por duas ou mesmo três peças. A principal era um drama, um melodrama, ou uma tragédia neoclássica. Na sequência, vinham as peças curtas de caráter cômico. Na noite da estreia da primeira comédia de Maitins Pena, a 4 de outubro de 1838, a peça principal foi o drama romântico Conjuração de Veneza, anunciado nos jornais sem o nome do autor, como era então comum. Também a pecinha de Maitins Pena foi anunciada sem indicação de autoria e com o título reduzido, O Juiz da Roça. Provavelmente influenciado pelo prestígio do gênero sério, nesse final do decênio de 1830, o comediógrafo estreante tentou uma mudança de rumo. Entre 1837 e 1841, ele escreveu cinco melodramas de pouco valor artístico. Nenhum foi publicado na época, e apenas um, Vitiza ou Nero de Espanha, foi encenado em 1845, sem obter qualquer repercussão. É preciso lembrar que, à época, os poucos autores brasileiros que surgiram, incentivados pelo exemplo de Gonçalves e Magalhães, preferiram as formas da tragédia e do melodrama, deixando de lado o gênero cômico, em especial as pequenas comédias e as farsas que os intelectuais dos tempos românticos não viam como manifestações de um espírito superior. João Caetano, diga-se de passagem, não se dava ao trabalho de interpretar as personagens cômicas desse tipo de texto. Tais fatos talvez expliquem as tentativas frustradas de Maitins Pena para se fazer reconhecido como dramaturgo e não apenas como comediógrafo, logo após a encenação de O Juiz de Paz da Roça. Diante das frustrações sofridas com os melodramas e do fato concreto de ter tido a sua segunda comédia aplaudida pelo público fluminense, a comédia intitulada A Família e a Festa na Roça, em 1840, é de se crer que Maitins Pena tenha refletido muito sobre suas possibilidades como autor teatral. Acertadamente, decidiu-se pelo gênero cômico, em apenas três ou quatro anos, consolidou a sua carreira, fazendo representar, entre 1844 e 1847, nada menos que 15 comédias, a maioria em um ato. Ao longo do século XIX, essas comédias foram encenadas nos teatros de várias cidades brasileiras, merecendo sempre o aplauso popular. Já entre os intelectuais, o autor foi censurado por ter lançado mão dos recursos cômicos típicos da farsa. José de Alencar, por exemplo, afirmou que Maitins Pena tinha talento como observador dos costumes, mas que os pintava sem ter em mente um alcance crítico. Ele dizia, Alencar, visava antes ao efeito cômico do que ao efeito moral. As suas obras são, antes, uma sátira dialogada do que uma comédia. Não é muito diferente o julgamento de Machado de Assis. Em seus escritos críticos, há poucas referências ao comediógrafo. Reconhecia-lhe o talento sincero e original, entre aspas, e a boa veia cômica, alimentada pelas tradições da farsa portuguesa, dizia Machado. Mas lamentava que o autor tivesse vivido pouco, que não tivesse tido tempo de, entre aspas, aperfeiçoar-se e empreender obras de maior vulto. Alencar e Machado viam o teatro como literatura, acreditando na hierarquia dos gêneros ao gosto do classicismo. Para ambos, Maitins Pena teria alcançado outro patamar se tivesse se dedicado à alta comédia. A farsa, a baixa comédia, o burlesco, ficavam no último degrau da escala de valores levada em conta pelos dois escritores. A crítica do século XX, mais aberta às formas populares do teatro, não ratificou esse julgamento e recolocou o comediógrafo no seu devido lugar, o de criador da comédia brasileira. Com critérios menos dogmáticos, podemos e devemos valorizar a sua obra, destacando principalmente dois aspectos que a tornam digna de atenção ainda hoje e que mencionei no início, o que diz respeito à sua capacidade de observação, descrição e crítica dos costumes e o que se refere à carpintaria teatral propriamente dita. Mas voltemos à estreia de Maitins Pena. Ninguém podia supor, naquele mês de outubro de 1838, que surgia ali praticamente do nada um escritor de apenas 23 anos que já dava provas suficientes de um talento cômico incomum que o tempo se incumbiria de lapidar. E demorou um pouco para que esse talento fosse amplamente reconhecido, pois Martins Pena fez representar anonimamente várias das suas comédias, A Família e a Festa na Roça, em 1840, O Judas em Sábado, de Aleluia, e Os Irmãos das Almas, em 1844, Os Dois, ou Inglês Maquinista, O Diletante, Os Três Médicos, O Namorador ou A Noite de São João, O Cigano, o Noviço, em 1845. Curiosamente, a primeira peça que assinou foi o melodrama Vitiza ou Nero da Espanha, a esperança de conquistar realmente fama como dramaturgo. Os anúncios informavam que o drama original em cinco atos e um prólogo em verso era de L.C.M.Pena. A estreia ocorreu no Teatro São Pedro de Alcântara, em 21 de setembro de 1845, e a peça foi representada apenas mais três ou quatro vezes. É, portanto, depois da encenação de Vitiza que Martins Pena passa a assinar suas obras e se torna mais conhecido. Ainda em 1845, duas delas, encenadas anteriormente sem o nome do autor, voltam ao cartaz com o devido crédito. O Noviço, que é uma das suas mais conhecidas, talvez a mais conhecida, e os dois, ou o inglês maquinista. Em 1846, são publicadas, com o nome do autor, o Judas em Sábado de Aleluia, o Diletante e os Irmãos das Almas. E em 1847, Quem Casa Quer Casa e o Caixeiro da Taverna. O sucesso do comediógrafo pode ser medido tanto pelas publicações, quanto pelas frequentes representações de suas comédias. Nos anúncios, enfatizava-se sua habilidade como autor cômico, os aplausos que recebia, o favor público de que era merecedor. Em menos de dez anos, a contar da data de estreia, e levando em conta principalmente o período de 1844 a 1847, Martins Pena produziu um conjunto notável de mais de vinte comédias que fizeram sucesso em seu tempo e que ainda hoje lemos com interesse e prazer. Como não teve antecessores no Brasil, é inevitável que façamos algumas perguntas. Com quem ele aprendeu a escrever comédias? Quem lhe serviu de modelo? Quais foram seus mestres? Que peças ele viu no teatro? O que leu? Qual foi, enfim, a sua formação? Não é fácil responder com precisão a todas essas questões. O primeiro biógrafo do comediógrafo revela que Martins Pena estudou, entre aspas, as primeiras letras, a aritmética e o latim, e que em seguida, já fechei as aspas, e que em seguida terminou um curso para trabalhar no comércio, conforme o desejo da família. Sem vocação para esse tipo de atividade profissional, o interesse pelas artes o levou a frequentar aulas de arquitetura, estatuária e pintura na Academia das Belas Artes, dedicando-se também, segundo esse biógrafo, ao estudo da história, da geografia, da literatura, especialmente a dramática, e das línguas inglesa e italiana, aperfeiçoando-se na francesa, cujo estudo insetara aos 14 anos, sem mestre, falando e escrevendo corrente e corretamente todas essas línguas. Simultaneamente, cultivou a música e o canto, tendo apreciável voz de tenor, aprendendo também as regras de contraponto. Por um lado, a formação intelectual acima da média possibilitou a Martin Spenna o emprego como funcionário público na mesa do consulado da corte, na Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e, em seu último ano de vida, como adido de primeira classe à Alegação Brasileira em Londres. Por outro, todas as leituras e estudos o prepararam para o trabalho artístico, seja como autor de comédias e melodramas, seja como crítico de espetáculos líricos, atividade à qual se dedicou no Jornal do Comércio entre setembro de 1846 e outubro de 1847. Ressalte-se que o conhecimento do francês, inglês e italiano foi decisivo para o conhecimento da literatura dramática europeia de seu tempo e do passado. Nesse sentido, vários críticos já apontaram possíveis diálogos que Martin Spenna estabeleceu em suas comédias com autores como Plauto, Molière, Shakespeare, Beaumarchais, Gil Vicente e Antônio José da Silva, o judeu. Interessante é a sugestão de Antônio Soares Zamora para quem foram duas das principais fontes de Martin Spenna, as comédias europeias de costumes e de crítica social, que leu ou viu nos palcos do Rio de Janeiro, e as obras dos viajantes europeus publicadas entre 1820 e 1835, como A Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, de Debré, e A Viagem Pitoresca Através do Brasil, de Rugendas. As descrições dos tipos e costumes brasileiros nessas obras teriam agido sobre o espírito de Martin Spenna, afirma o crítico, entre aspas, a ponto de o levar a criar uma comédia de costumes típica de seu meio social e de sua época. A possibilidade de que Martin Spenna tenha lido essas e outras obras de viajantes europeus só confirma a solidez de sua formação intelectual, o preparo que foi adquirindo para escrever suas comédias. Mas é preciso observar que, além das leituras, a experiência como espectador deve ter sido decisiva ao jovem escritor, pois se, por um lado, ele teve acesso à cultura erudita, ópera, dramas, tragédias, por outro, pode se aproximar das formas teatrais populares, como as farsas e os pequenos entremeses portugueses, que eram encenados nos palcos do Rio de Janeiro e que eram também publicados. As comédias de Martin Spenna, da primeira à última, revelam a opção estética que fez. Embora mantenha em algumas delas o diálogo com a cultura erudita, quase sempre por meio da paródia, sua inclinação pelas formas populares do teatro e pelos recursos da chamada baixa comédia o levou a inspirar-se numa tradição que remonta a Plauto e passa pela farsa da Idade Média e de Molière, pela comédia de l'arte italiana, pelo entremês espanhol e português. É nas peças de comicidade franca e desbragada que o autor alimenta a sua capacidade de divertir o espectador com enredos construídos com eficácia, nos quais não faltam quiprocos, coincidências, confusões, encontros e desencontros de personagens, estes concebidos em grande parte com base no exagero caricatural, como exige a estilização cômica. Mesmo assim, como busca os temas e suas comédias na realidade à sua volta, Martin Spenna apresenta um notável retrato dos costumes das pessoas simples ou da pequena e média burguesia brasileira. Ou seja, habilidoso para criar enredos, situações de personagens engraçados, sempre com a ajuda de recursos farcescos, como os esconderijos, a pancadaria em cena, os disfarces, os quiprocos, levou uma boa dose de brasilidade para o palco. Vistas em conjunto, as suas comédias reúnem temas e personagens dos mais diversos, formando um painel tão amplo e exato dos costumes da roça e da cidade do Rio de Janeiro, que um dos principais críticos literários do século XIX, Silvio Romero, num rasgo de entusiasmo, considerou-as autênticos documentos dos decênios de 1830 e 1840, afirmando, se se perdessem todas as leis escritos, memória da história brasileira dos primeiros 50 anos deste século XIX, que está a fim dar, e nos ficassem somente as comédias de pena, era possível reconstituir por elas a fisionomia moral de toda essa época. Com as comédias farcescas de costumes, de Maitins Pena nasce, portanto, a comédia nacional. Forma pouco valorizada a princípio, seja por força dos preconceitos de escritores românticos e intelectuais do período em relação ao uso dos recursos do baixo cômico, seja pela posição secundária que ocupava nos espetáculos da época, A verdade é que, ao longo do século XIX, a comédia farcesca de costumes adquiriu prestígio suficiente para atrair um bom número de dramaturgos, como Joaquim Manuel de Macedo, França Júnior e Artur Azevedo, entre vários outros. Todos eles exploraram os caminhos abertos por Maitins Pena, introduzindo em peças mais longas as formas populares de comicidade e, ao mesmo tempo, trazendo para o palco algumas facetas da vida brasileira. Agora, eu pretendo mostrar a vocês como Maitins Pena estrutura suas comédias de modo a entrosar os procedimentos cômicos e o registro histórico, como está no título desta palestra. Eu vou analisar algumas cenas da peça da comédia Um Judas em Sábado e de Aleluia e eu vou dar também algumas informações sobre o enredo para que vocês acompanhem melhor os meus comentários. Escrita depois de Os Dois, ou em inglês, maquinista, o Judas em Sábado e de Aleluia, encenada pela primeira vez em 17 de setembro de 1854, dá início ao ciclo das melhores comédias de Maitins Pena, aquelas em que se articulam a carpintaria teatral e o aspecto documental. A primeira cena é um diálogo entre as irmãs Chiquinha e Maricota. A função desse diálogo é expor ao espectador-leitor a questão central que vai alimentar o enredo. A forma de exposição é o confronto de duas posições ou dois comportamentos em relação ao namoro. Maricota é a namoradeira que fica o tempo todo à janela, flertando com os moços que passam. Chiquinha é a moça bem comportada que recrimina a irmã. A primeira justifica a sua atitude de namorar muitos ao mesmo tempo, argumentando que quem compra vários bilhetes de loteria tem mais chances de ganhar o prêmio. Assim, vemos que ela dá trela a um tenente dos permanentes, a um moço que monta um cavalo-rabão, a um estudante de latim, a um amanuense da alfândega, a um inglês, ao capitão da guarda nacional Ambrósio, e assim por diante. À medida que a lista de pretendentes aumentam, a personagem torna-se cômica, porque notamos em seu exagero aquilo que Henri Bergson chamou de rigidez, consequência do mecânico que se sobrepõe ao vivo. Isto é, Maricota mecaniza seu comportamento e torna-se um tipo, uma personagem restrita a um único traço, sem qualquer maleabilidade. Ela é a namoradeira contumaz e apenas isso. Toda a sua existência se resume nessa característica. É forte mania de Chiquinha, que, ao contrário, desenha-se diante dos nossos olhos como personagem que respeita as convenções, a moralidade e os bons costumes da época. Logo, o seu comportamento não provoca o nosso riso. Maricota é a excêntrica, a personagem sobre quem repousa a comicidade da cena. A expressão forte mania reforça o traço de caráter que a comédia quer enfatizar. Um dado fundamental no diálogo entre as irmãs é a revelação feita por Chiquinha com palavras que merecem transcrição. Ela diz que Maricota a todos namora e, entre aspas, ela diz, o pior é que a todos engana até o dia em que também seja enganada. Nós aqui entramos no coração da farsa, tipo de comédia que, já em suas origens medievais, explorou exaustivamente o filão do enganador, que é enganado, do esperto que é passado para trás por outro mais esperto, como se vê na conhecida farsa de maître Patelan. O princípio dinâmico da farsa, afirma uma estudiosa francesa, reside o mais frequentemente na reviravolta do engano sobre o enganador que se torna, então, o enganado. Tal inversão é inevitavelmente cômica e sempre provoca o riso. Maricota, que se crê esperta, enganando a todos, fazendo cada um acreditar que é o seu único namorado, acabará enredada na própria trama que criou para conseguir um marido, como veremos mais à frente. Voltemos à primeira cena. Lembramos que o autor reforça o traço de caráter da personagem, que será alvo de sua crítica, a mania de namorar de Maricota, com a revelação de que ela guarda um pacote de cartas de seus pretendentes. Isso significa que a sua estratégia de enganar a todos aparentemente vem dando certo, pelo menos até aquele momento em que conversa com a irmã. Para enfatizar a comicidade da situação criada pela namoradeira, duas cartas a pouco recebidas são lidas em cena. Ambas são cômicas, e expõem ao ridículo quem as escreveu, nivelando assim destinador e destinatário. A primeira deve ser compreendida como uma paródia ao exagerado sentimentalismo romântico, ao estilo palavroso de certo romantismo piegas. A carta diz assim, de um dos pretendentes da Maricota. Minha adorada e crepitante estrela, os astros que brilham nas chamejantes esferas de teus sedutores olhos, ofuscaram em tão subido o ponto o meu discernimento, que me enlouqueceram. Sim, meu bem, um general quando vence uma batalha não é mais feliz do que eu sou. Se receberes os meus sinceros sofrimentos, serei ditoso, e se não me corresponderes, serei infeliz. Irei viver com as feras desumanas da Ircânia, do Japão e dos sertões de Minas, feras mais compassivas do que tu. Sim, meu bem, esta será a minha sorte e lá morrerei. Adeus, deste que jura ser teu, apesar da negra e fria morte. O abuso dos adjetivos, as imagens gastas, o estilo arrebicado, tudo nos leva ao riso, até porque Maricota parece acreditar que essas palavras exprimem uma forte paixão, como comenta ao final da leitura, elogiando ainda o estilo do rapaz. Chiquinha, mais inteligente, percebe o ridículo do palavreado e ri da carta, que define com uma palavra certeira, palanfrório. O tipo cômico da namoradeira com Tomás se acentua antes da leitura da segunda carta, enviada a ela por um adolescente, um seminarista estudante de latim. Beira o absurdo, e nisso está a comicidade, o argumento de Maricota, segundo o qual o rapazote poderá ir para São Paulo, estudar, voltar formado, e já que as primeiras paixões são eternas, ela diz, casar-se com ela, se ainda estiver solteira. As falas são ditas com convicção, não em tom de brincadeira, o que torna a personagem ainda mais engraçada, pois não se dá conta do ridículo da situação. Ao final da leitura da segunda carta, que é muito engraçada, mas que eu não terei tempo de ler aqui, já sabemos, como espectadores, que Maitins Pena nos quer ao lado de Chiquinha. O diálogo entre ela e Maricota tem a função de nos apresentar as duas personagens com as suas singularidades e lançar a base do enredo da comédia, deixando no ar uma questão que trai uma preocupação moral do autor. O que é melhor para uma moça? ser namoradeira ou não? Esse é o sentido das últimas palavras trocadas pelas irmãs no final da cena. Chiquinha argumenta que a moça namoradeira fica logo conhecida e que não é possível enganar a todos os pretendentes o tempo todo. Pior, quem vai se arriscar a casar com uma moça que poderá continuar com a mania de solteira? Maricota não se dá por vencida, acredita que logo terá um marido, e entre ambas, como que se arma uma aposta? Nenhum leitor ou espectador vai colocar as suas fichas na namoradeira, claro. Mas antes que prevaleça a posição de Chiquinha em relação ao namoro, várias cenas hilariantes e confusões alimentarão o enredo da comédia. É preciso observar ainda que o diálogo entre as irmãs, além de preparar as cenas seguintes, é um precioso documento acerca do comportamento dos jovens em relação ao namoro. Se, por um lado, Maricota é resívio em seu exagero caricatural, por outro, diz coisas que podemos supor serem muito verdadeiras sobre o comportamento das mocinhas da época, revelando as estratégias que utilizavam para namorar. O aspecto documental da comédia nesse momento do diálogo entre as irmãs se sobrepõe à apresentação cômica da personagem. Maricota agora não fala apenas de si quando menciona que as moças têm hora certa para chegar à janela e atormentam pais e mães para ir a festas e bailes. A dissimulação, palavra empregada pela Maricota, é a arma com que esgrimam de maneira a tornar imperceptível o namoro. Ela diz assim, a Maricota, Quantas conheço eu que no meio de parentes e amigas cercadas de olhos vigilantes namoram tão sutilmente que não se pressente. Para quem sabe namorar, tudo é instrumento. Uma criança que se tem ao colo e se beija, um papagaio com o qual se fala a janela, um mico que brinca sobre o ombro, um lenço que volteia na mão, uma flor que se desfolha, tudo, enfim. São muitos os ardizes sutilezas das moças, diz Maricota, arrematando que há as sinceras e as sonsas, como ela e Chiquinha, respectivamente, e que a verdade é que todas namoram. A irmã até concorda, mas diferencia os métodos empregados, qualificando-os como prudentes e honestos ou tresloucados. Ainda estamos no terreno documental, porque a explicação para o comportamento das moças é dada por Chiquinha. Ela e a irmã são moças pobres e não têm futuro fora do casamento. Já no início do diálogo, essa condição social havia sido explicitada por Maricota ao mencionar que ambas não tinham dote. Na sociedade escravocrata do Brasil dos anos de 1840, as mulheres pobres e livres não tinham um trabalho honrado que lhes dessem sustento. Daí, a obsessão de Maricota em conseguir um marido, mas optando pelo método tresloucado que a torna uma personagem cômica. Ao final da primeira cena, estão perfeitamente enlaçados o aspecto cômico e o aspecto documental, ao qual falta acrescentar um dado que não aparece como assunto no diálogo entre as irmãs, mas que é fundamental para o desenvolvimento do enredo. Lembremos que em várias comédias, Martin Spenna aproveita as festas populares, como a noite de São João, as quernesses, que dão colorido nacional às cenas que são movimentadas com as confusões em que se metem os personagens. Aqui, a ação se passa no período da Páscoa e não podemos deixar de notar que a comédia se inicia com seis crianças no fundo da sala aprontando um Judas para a malhação no sábado de Aleluia. As crianças ficam pouco tempo em cena, pois Chiquinha as manda para dentro de casa antes de iniciar o diálogo com Maricota. Não sabemos ainda qual a função desse boneco de tamanho natural, vestido com casaca, colete, botas, chapéu e longos bigodes, mas logo seremos surpreendidos pelo uso que fará dele uma das personagens. O aspecto documental da comédia dá o tom nas duas cenas curtas que se seguem. A rubrica indica com precisão o traje com que o pai das moças, José Pimenta, cabo de esquadra da Guarda Nacional, entra na sala. Em sua breve conversa com Maricota, que mais parece um pequeno monólogo dirigido ao espectador, ficamos sabendo que abandonou o trabalho honesto de sapateiro, pois o jornal, isto é, a remuneração por um dia de trabalho, mal dava para o sustento da família. Agora, como cabo de esquadra, mostra-se satisfeito com as vantagens financeiras que obtém por meios desonestos. Por um lado, a cena documenta o baixo salário das profissões modestas. Por outro, faz a denúncia da corrupção na Guarda Nacional, que será mais à frente reforçada por uma de suas vítimas. Pimenta cobra dos moços para livrá-los das guardas e das rondas, dinheiro que é dividido com outros que fazem o mesmo. A partir da quarta cena, a comédia desenvolve o enredo anunciado na primeira. A namoradeira começa a receber seus pretendentes, e o primeiro deles é um jovem funcionário público chamado Faustino. A estilização cômica na construção dessa personagem é evidente. Faustino é exagerado nas palavras, nos gestos, no modo de ser, tudo para provocar o riso no espectador ou no leitor da comédia. Nem mesmo Maricota consegue deixar de rir diante desse Romeu de Araque que faz declarações de amor vazias de sentimento, ridículas nos termos e no tom declamatório empregado. O diálogo com Maricota é relativamente longo, porque Martin Spenna articula o olhar crítico em relação aos problemas de seu tempo com um aspecto cômico. Faustino é, afinal, a maior vítima da corrupção da Guarda Nacional na comédia. A exaltação de Faustino, que o torna risível, é provocada não só pela paixão que diz sentir e expressa de maneira ridícula, mas também pela perseguição que sofre de um capitão corrupto da Guarda Nacional, que é também seu rival, igualmente pretendente de Maricota. E é ele quem chega e bate a porta assustando os dois jovens. Estou dando a sequência da comédia para vocês acompanharem o comentário. Há uma cena rápida e movimentada, a mocinha corre para dentro e Faustino não tem lugar para se esconder. Ele, então, veste as roupas do Judas, que os meninos haviam deixado na sala, e fica imóvel, disfarçado. Quando o capitão entra, Martin Spenna habilmente faz com que ele se assuste. é um achado no sentido de criar uma verossimilhança. O capitão entra e pergunta quem é? E reconhecendo que é um Judas, diz assim, ora, 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 e não me enganei com o Judas pensando que era um homem? Ah, está um figurão. E o mais é que está tão bem feito que parece vivo. Então, com essa fala, firma-se um pacto entre o espectador e a cena. Passamos a aceitar o disfarce de Faustino como verossímil, capaz de enganar, como de fato engana, as demais personagens da comédia que ainda vão entrar naquela sala. Mais ainda, a situação criada potencializa a comicidade das cenas junto ao espectador, porque apenas ele sabe que Faustino está ali o tempo todo, tornando-se desse modo seu cúmplice. Em termos concretos, quando Maricota, na cena seguinte, dá esperanças ao capitão Ambrósio e diz que Faustino é um toleirão, que era apenas um divertimento para ela, o efeito cômico seria menor se não soubéssemos que Faustino está ouvindo tudo, conhecendo então a falsidade da namoradeira. Muitas comédias utilizam esse recurso que os teóricos chamam de ironia dramática, conciliando-o com o disfarce para aumento da comicidade. Lembro aqui uma das mais antigas, O Anfitrião de Plauto, na qual Júpiter e Mercúrio, disfarçados de anfitrião e sósia, enganam Alquimena e os verdadeiros Anfitrião e sósia, provocando que procoz hilários, porque o espectador sabe mais que as personagens ludibriadas. Toda a sequência de Ojudas se baseia na eficácia desse recurso cômico eminentemente farcesco, o disfarce, largamente utilizado para que personagens conheçam segredos de outros personagens ou escapem de situações difíceis e comprometedoras, ameaças de detenção, etc. Assim, depois da cena entre Maricota e o capitão, veremos as outras personagens revelarem seus segredos. Chiquinha, num monólogo, abre seu coração e confessa o amor por Faustino, que não se contém e assusta vestido de Judas, declarando-se numa cena hilariante. Depois, o capitão e pimenta admitem a corrupção na Guarda Nacional. Por fim, Antônio Domingos, um outro personagem que aparece, revela-se contrabandista de dinheiro falso. Nesse último caso, mais uma vez, o aspecto documental vem ao primeiro plano da comédia. Maitins Pena sabia que se tratava de um problema real, amplamente noticiado pelos jornais. No Diário do Rio de Janeiro, de 8 de novembro de 1843, quando o Martins Pena devia estar escrevendo essa comédia, noticia-se a prisão de um falsário que havia chegado do porto e escondido notas falsas numa pipa de vinho. No mesmo jornal, em 18 de janeiro de 1944, lê-se que foi preso, entre aspas, pelo crime de introduzir na circulação moeda falsa Antônio Vicente dos Santos Machado. O diálogo entre Pimenta e Antônio Domingos também concilia com felicidade o aspecto documental e o cômico. Pimenta está arrependido de se meter em negócio tão perigoso que pode custar-lhe a liberdade e mesmo a vida. Teme, em particular, o chefe de polícia, afirma pouco antes de alguém bater a porta. Sugestionado pela conversa, Domingos pergunta será o chefe de polícia? O desespero toma conta de Pimenta. Faustino, oculto e disfarçando a voz, provoca, da parte da polícia. A cena explora a comicidade dos gestos e movimentos das personagens, como indicam as rubricas. Pimenta, caindo de joelhos, treme convulsivamente e exclama, misericórdia, enquanto Antônio corre e quer fugir, mas a casa não tem quintal. Martins Pena não se descuida da parte visual do espetáculo indicando nas rubricas como os atores devem proceder para a cena tornar-se mais engraçada. Nessa altura, os três personagens que estão em cena têm segredos comprometedores que Faustino conhece. Ele poderia tirar o disfarce e desmascarar a todos, mas antes que possa fazer isso, repicam os sinos da igreja, anunciando o sábado de Aleluia e vários meninos entram em casa para pegar o Judas e malhá-lo. Faustino, que estava imóvel até então, vê-se obrigado a correr e se proteger, o que causa um grande susto em todos e muita confusão. Mais uma vez, a rubrica é fundamental para compreendermos como Martins Pena escrevia suas comédias com o olho no resultado cênico, praticamente fazendo a marcação, tarefa que era do ensaiador, para conseguir maior efeito cômico. Aqui, obviamente, trata-se da comicidade farcesca. Correria em cena, gritos, atropelamentos, pancadaria, tudo terminando da seguinte maneira. Os meninos e moleques, chorando, escondem-se debaixo da mesa e cadeiras. O capitão, na primeira volta que dá fugindo de Faustino, sobe para cima da cômoda. Antônio Domingos agarra-se à pimenta e rolam juntos pelo chão quando Faustino sai. E Maricota cai desmaiada na cadeira onde cozia. Não menos engraçadas são as falas das personagens supersticiosas vendo ali o próprio Satanás. Ou o que se ouve em cena vindo dos bastidores, os gritos de leva, leva, ou pior, morra, sugerindo que Faustino passa por maus momentos até que consegue voltar para dentro da casa, ainda perseguido pelos moleques armados de paus que entram com ele que ainda não se desfez do disfarce provocando assim mais algazarra, sustos, medo e confusão. Toda a sequência é calculada por Martins Pena por meio de rubricas bem detalhadas para que cada personagem tenha uma reação de temor diante do Judas e ocupe um determinado lugar no palco. O objetivo é explorar ao máximo a comicidade da situação criada por Faustino e provocar o riso na plateia que é o objetivo maior de todas as farsas. Quando tudo se acalma, ainda com o disfarce de Judas, o protagonista coloca-se no centro do palco, senta-se numa cadeira e exige de Pimenta que expulse os moleques da casa, ameaçando-o com o da parte da polícia. Em seguida, tira o disfarce e passa a controlar a situação. Conhecedor das falcatruas de Pimenta, de Antônio, do Capitão e de Maricota faz uma série de exigências que terão que ser atendidas. Assim, o que é verdadeiramente determinante para provocar o riso no desfecho da comédia é a inversão de posições entre as personagens. Antes, o protagonista era perseguido, agora passa a dar as cartas do jogo. Como procedimento cômico, a inversão é largamente utilizada nas farsas. E bastaria lembrar aqui a face de Cuvier para nos certificarmos de sua eficácia. Nessa pecinha da segunda metade do século XV, o protagonista é um marido oprimido pela mulher e pela sogra que o massacram com os afazeres domésticos. Elas o fazem escrever num papel uma lista das suas obrigações diárias para que não as esqueça. Eis que a mulher cai na Cuba em que era lavada a roupa e não consegue sair sozinha. correndo o risco de morrer afogada, pede para o marido ajudá-la. Ele tira o papel do bolso e responde isto não está na minha lista. Ela pede então que chame alguém. Isto não está na minha lista. A resposta se repete várias vezes com forte efeito cômico, ao mesmo tempo em que ele vai lendo para ela o que ele deve fazer, ou seja, o que está na lista e o que ele deve fazer ao longo do dia. E as novas tarefas não constam da lista. Ele só concorda em salvá-la quando obtém a promessa de que Doravante será o chefe da casa. Tal desfecho tem eficácia cômica porque a sua base é a inversão das posições. O mesmo ocorre na comédia de Maitinspena que tinha um amplo conhecimento dos mecanismos cômicos da farsa. O que nos diverte na cena final é que Faustino dá o troco em quem o perseguia e em quem o enganou. O capitão se vê obrigado a dispensá-lo de todo o serviço da guarda nacional. Maricota será punida com o casamento com um velho. A moça que enganava todos se vê agora desmascarada e forçada a aceitar o noivo que lhe impõe Faustino. E ainda houve uma lição moral, diz Faustino a ela. É este o fim de todas as namoradeiras. Ou casam com um gebas como este, que é o Antônio, o falsificador de dinheiro, ou morrem solteiras. Claro que a lição moral não é apenas para Maricota. O protagonista quebra a quarta parede e dirige-se diretamente ao público, como indica a rubrica, para reafirmar o significado da cena. Queira Deus que aproveite o exemplo. Se o riso castiga os costumes, como quer certa tradição cômica, as mocinhas que assistiram a montagem de O Judas em Sábado e Aleluia, em 1844, foram devidamente advertidas para as consequências de namorar muitos rapazes ao mesmo tempo. Embora nada tivesse feito a Faustino, Antônio Domingos se vê obrigado ao casamento com a terrível Maricota como um castigo por seu crime. Afinal, diz Faustino, os falsários são presos, mas fogem da cadeia. Numa fala que concilia o aspecto cômico e o documental. Por fim, também Pimenta não vê outra saída a não ser consentir que Faustino e Chiquinha se casem. Parece bem evidente a moralidade do desfecho. A mocinha honesta é recompensada pela sua virtude e a namoradeira recebe punição exemplar. No entanto, se considerarmos as outras personagens, a moralidade torna-se relativa, uma vez que os crimes contra a sociedade não serão punidos na forma da lei. Faustino não vai denunciar os três desonestos por não crer nas instituições, por duvidar das instituições e por estar satisfeito com as vantagens pessoais que obteve. Tal desfecho é um acerto de Martins Pena. O que importa, no final, é que o leitor ou o espectador tenha se divertido com os tipos criados e expostos ao riso e com o enredo que tem como pano de fundo os maus hábitos de um país que, retratado pelo comediógrafo, parece condená-lo a repeti-los, como infelizmente mostra o nosso passado e o nosso presente. Obrigado. Bem, então, todos puderam constatar a qualidade dessa palestra que transforme e confirma, melhor dizendo, João Roberto Faria como o nosso maior especialista na produção da dramaturgia brasileira do século XIX, não apenas com grande conhecimento dos textos teatrais e das engrenagens próprias dos textos dramáticos, mas também conciliando esse saber a um amplo domínio do contexto sociocultural da época, com todas as suas mazelas e com todas as suas não histórias de costumes, mas histórias de maus costumes e os debates de ideias em torno também da função do teatro. O que significa o teatro na cultura brasileira? Porque hoje, provavelmente, nós não dimensionamos a importância que o teatro teve na vida cultural do século XIX, porque o teatro compete com muitas outras formas de produção artística, cinema, música, literatura, e quanto, como prática social, era a opção quase inevitável do público, tanto aquele que buscava uma literatura de alto nível, quanto aquele outro que queria apenas se divertir, havendo esses curiosos cruzamentos que você assinala, de uma peça solene e séria, ser seguida de uma farsa, de um ato, e às vezes agradando mais o público, essa peça ligeira. E é curioso como quase todos os nossos escritores do romantismo acabaram prestando uma espécie de um serviço literário compulsório, obrigatório ao teatro, como um grande veio de expansão da comunicabilidade da obra de arte. Porque nós temos aí todos, sem exceção, mesmo os que se notabilizaram em outros gêneros, necessitando escrever para o teatro e produzir para o teatro. No campo da poesia, Gonçalves Dias, Álvaro de Azevedo, Castro Alves, todos tentaram a dramaturgia. E no campo da ficção, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Machado de Assis, Visconde de Toné, e há um caso também pouco conhecido que é Manoel Antônio de Almeida, que escreveu um drama lírico intitulado Os Dous Amores. E é curioso que no caso desses autores com duplo registro, um registro cômico e um registro sério, como Martins Pena tentou fazer, Martins Pena e Manoel Antônio de Almeida almejaram a notabilidade através do sério e fracassaram os dois. E curiosamente, por quê? Porque no registro paródico popular, eles colocavam de maneira satírica aquela mesma linguagem empolada que eles colocavam na parte séria acreditando nela. É uma espécie de bipolaridade de discurso, porque o autor pensa fazer o sublime e depois o próprio autor caricatura esse sublime na outra parte de sua obra. E não seria preciso ir muito longe para pensarmos nas memórias de um sargento de milícias, com toda a sua verve, a sua coloquialidade, como um antídoto à seriedade pretendida nos dous amores do drama lírico do doutor Manuel Antônio de Almeida. Repare que quando ele escreve o drama lírico, não só é um autor, mas é antecedido do doutor, doutor Manuel Antônio de Almeida. E quando ele escreve a farsa Estadinho de Milícias, ele publica sem o título do autor. A primeira edição circulou como um brasileiro, como se ele tivesse um pouco de pudor de assinar algo que fosse da baixa literatura. e depois o destino, ironicamente, vai resgatar essa suposta baixa literatura tanto de Martins Pena quanto de Manuel Antônio de Almeida. O João Roberto assinalou muito bem, não só essa tentativa dramática do Martins Pena, mas também a sua atuação efetiva como comentarista do crítico teatral, a movimentação da cena lírica carioca é algo inimaginável, praticamente ópera todo dia, em montagens que sucediam no São Pedro de Alcântara, em outros teatros, e lá estava Martins Pena como crítico da produção lírica, lírica em termos da ópera. e vamos ressaltar que a academia brasileira e alguns acadêmicos sempre reverenciaram a sua obra, a obra de Martins Pena. Hoje, nos 200 anos do nascimento, com a palestra de João Roberto Faria, mas no sesque centenário de sua morte, em 1998, tivemos, dois anos depois, a publicação em 2000, na presidência de Tarciso Padilha, do livro Martins Pena, uma introdução da autoria de Bárbara Eleodora. Sábato Magalde, em seu Panorama do Teatro Brasileiro de 1962, lhe dedica um longo capítulo, Criação da Comédia Brasileira, e arremata Martins Pena leva para o palco a língua do povo, e por isso o brasileiro enxerga nele com razão a sua própria imagem. nós podemos ir pouco para trás, retroceder a cena e abrir as cortinas do século XIX para que entrem no palco dois acadêmicos entre os fundadores da academia, Silvio Romero e Arthur Azevedo. Silvio Romero escreveu um livro inteiro dedicado a Martins Pena. Então, reparem já essa percepção da importância da comédia de Martins Pena por parte de Silvio Romero. E, no encontro de dois grandes comediógrafos do Brasil, nós tivemos a relação, o tributo de Arthur Azevedo e Martins Pena, porque Arthur Azevedo, quando assume como fundador a cadeira 29 da ABL, ele vai escolher exatamente o Martins Pena para o seu patrono. Ele reconhece uma filiação a qual ele prazerosamente se entrega. E, como um detalhe aqui de arremate, em 1898, na abertura de um ato cômico de Arthur Azevedo, intitulado Os Irmãos das Almas, Arthur, que também era poeta, escreveu um soneto. Em 1898, correspondia ao cinquentenário da morte do seu antecessor, dentro dessa linhagem da comédia brasileira. E eu encerro esses comentários, mais uma vez, agradecendo a presença e a palestra de João Roberto Faria e lendo pra vocês o soneto que Arthur Azevedo escreveu em homenagem a Martins Pena. De Martins Pena foi bem triste a sorte. Moço, bem moço, quando o seu talento desabrochava num deslumbramento, caiu, ferido pela mão da morte. Era, entretanto, um lutador, um forte, e, como não merece o esquecimento, que a nossa festa, ao menos um momento, o seu risonho e espírito conforte. Quem o amou e o leu, em vão procura o seu nome na placa de uma esquina ou sobre a pedra de uma sepultura. Porém, voltando à brasileira cena, há de brilhar a estrela peregrina que se chamou Luiz Carlos Martins Pena. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.